Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre a classificação da categoria profissional, né? Que encerrou hoje, foi a tarde, né galera? Demorou para acabar com mais de 40 senhas para a disciplina final, né galera? Pois, quem fez a cena no dia 24 e correu hoje, tinha que correr as duas, né galera? Se corresse amanhã, tinha que correr uma boiada maior Como correu muitas senhas, deve ser poucas senhas que vão correr amanhã, né galera? Só provavelmente quem não correu hoje, porque do rabo da gata, essas coisas deve correr amanhã Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as duplas que estão classificadas Os cavalos cadastrados no portal vaquejado, as duplas cadastradas E todos os vaqueiros que bateram a senha, sem ser cadastrados E todos cadastrados, né galera? Então vamos começar pelos cavalos que são do campeonato portal Sidney Batista no Danone Elite Leo Cavalo com o Natan Queiroz, corre o X1 Juino Brandão no João Tolubeck Broconell Jr. 2 senhas na Simone Stilgave Adelaine Américo, 2 senhas no Boston Cashfishers Delvan Almeida, 2 senhas no Rey Big Doc Renato Tobias, 2 senhas no Mersa Paulo Ele que está em segundo Só tirar os dois primeiros lugares e ser reservado nas duas E o Pokémon não pode tirar a vaga para ele ser campeão, né galera? Renato Tobias, que se tirar a vaga já é campeão do portal Bateu uma senha, Renan em Pokémon Adelaine Jailson Paiva, Jack Torrafair Emerson Vicente para finalizar no cavalo Apolo Don Steel Na quinta vaquejada do Fernando Senna Correu 151 senhas e bateu 48 para a disputa final Lembrando que essa vaquejada ganhou ano passado O prêmio da melhor vaquejada do portal vaquejada E quem foi campeão do profissional ano passado foi o Rey Big Doc e o Delvane sem raja E os vaqueiros que estão batidos no profissional Zé Barreto, Eduardo Siqueira, Eduardo Mago, Augusto Chiquinho, Raulzinho, Sidney Batistas, José Carlos, Renato Tobias com 2 senhas Alemão Valentim, Júnior Brandão, Gera Guerra, Edgar Neto, Netinho de Antônio Marcos 2 senhas Paulinho de Cuca, Carlos Rodrigues, o Carlão, Joãozinho Cambota, Vandery Xavier, Renan Tobias, Vitor Rayara, Adel Jailson Paiva, Fernando Santos, Gilson Nelore, Carlos Rodrigues, Carlão, Fernandinho Lucena Representando a equipe de Fernando Lucena com 2 senhas E para finalizar, o Carlinho Santos Total de 151 duplas corridas e 48 senhas batidas Valeu galera Fiquem com Deus